Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, cruzando... Parabéns pra vocês, eu tô jogando... Não me estrove, agora é dinheiro que tá em jogo aqui... Ó, viado, é sério mesmo? Ô, mini hater, para de pisar no meu chinelo, seu carniça. Ô, o que ele tá fazendo aí, Júnior? O mini acha que é só ele que sabe jogar. É aniversário do Boca hoje, ninguém falou nada. Sim, calma, nós estamos no mercado pra isso. O que ele vai fazer? Aí, dinheiro, né? Pra pagar o bagulho aqui. Tô com uma fome, viado. Para, mini. Vou perder meu dinheiro aqui, cara. Paga um monstro aí pra mim. Tira já, Júnior, tá 57... Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, deu uma tornoada agora. Meu gordinho, batata atrás. Ele vai perder. Batata atrás. Não pega essa bota, não pega essa bota. Não pode, não presta? Pensei que era o jatinhozinho. Pula pra cima e pega pro lado. Por que, mano? Não pode pegar a bota? Porque senão pula muito alto. Isso é ruim, menino? Tira sem pila, chora. Esse bosta começou a falar tira aqui na minha orelha. Mano, tu vai perder, cara. Tá acostumadinho a perder, mano. Eu vou retirar quando dá sensão. Pô, eu tenho um recorde. Pode tirar, ó. Ô, janta. Cara, cara, relaxa. Relaxa. Tá achando que só você sabe jogar, mano? Relaxa, mano. Merda! Eu não consigo ganhar uma, mano. Foi muito ruim, mano. Cara, eu sou merda, mano. Pô, cara, que bosta, né? Por isso que tem gente que reclama nesse jogo, né? Deve ser igual eu, né? Perdeu com as dez. Ah, perdi só cinquenta. Mas é cinquenta reais que eu caminhei daqui até ali e perdi. É foda, né, mano? Ô, eu não vou pagar churrasco e eu vou fazer o aniversário do Boca de Traíra. Ah, mano. Ah, melhor, mano. Melhor. Churrasco. Ô, paguei picanha, paguei tudo. Ninguém comeu ontem, mano. Ô, eu gastei dinheiro à toa. Vamos comprar um bolinho? Vamos comprar um bolinho? Ó, galera, seguinte. Nós vamos fazer uma surpresa pro Boca de Traíra. Então, assim, cara, como a gente saca o dinheiro, por que que vocês querem comprar isso aqui, mano? Eu tô certeza que vocês vão comprar pra bacalhar. Não, mano. Eu já falei, eu quero pagar um bolo caro pra ele, mano. Esse bolinho aqui é bom, mano. Então, por que que isso aqui é bom? Mostra o bolo aí, filho. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos fazer o seguinte, que eu vou viajar daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos contar os parabéns pra ele. E daí, depois, nós vamos numa churrascaria. Um bagulho assim top. É verdade. Eu vou lá pegar as velas, então. Vem dar pra fazer o churrasco, nós vamos numa churrascaria. Não, vamos tomar um café com presunto e queijo, mano. E pão, que é mais maravilhoso. Pode ser, mas ele vai mandar um bolinho também pra nós comer. Fechou, então. Quantos anos sabe o que ele tá fazendo, rapaziada? Acho que é 32. Não, aqui é 32, Torto. Já tem 14, eu acho. Aqui, não viaja, menino. Por favor, vou deixar pra vocês pegarem. Pega aí, beleza? Eu vou pegando presunto e queijo lá. É, acho que é 14, mano. Ô gringo, tá na frente da minha câmera? Deixa eu falar um negócio aqui. Rapaziada, vamos meter um cafezão da manhã. Cadê a Coca? Torto. Por que que você só toma café da manhã nos teus vídeos, mano? Porque eu nem tomo mais. Eu ia pegar a velinha do coiso de 41. Como assim? Aqui, ó. Eu falei com 14 mini-hater. Olha ali. Ah, mas olha a idade dele, olha a cabeça. Olha a cabeça dele, meu irmão. Eu sou esperto. Muito bom, tá dando risada pra você. Ele tem 41. Ó a boca, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Aqui. Ó, começa, começa assim. Daqui a pouco você vai chorando. Olha aqui. Parabéns sinceramente, tá mano? Valeu, filho. Deus continua te abençoando aí. Aham. E... Que você seja um fiado da hora, mano, sabe? Você não deixa as coisas que vão aparecer, sabe? Amizade ruim. Tem que ser um fiado da hora, mano. Tá ligado? Não pode ser aquela galinha que vai com as outras. Os caras tá vendo coisa errada, você já tem que ver, ó. Tá errado, não vou fazer. Beleza, mano? Entendi. 14 anos é uma idade boa, mano. Verdade. É idade pra você pensar assim na tua mãe e no teu pai. 14? 15, filho. Caralho, desculpa. Parabéns. E mano, pensa assim em dar uma vida boa pra tua mãe, pro teu pai ter uma profissão boa, tá ligado? Ganhar dinheiro. Ô, Fábio, a bola é do Piau, seu arrombado. Entendeu, mano? Estude, mano. Faça uma faculdade. Ganhe muito dinheiro na tua vida, tá bom? Seja um cara da hora. Ajuda as pessoas também, mano, sabe? Nunca faça as coisas pensando no... Né? Em lucrar assim. Sempre de bom coração, tá bom, mano? Teatro da puta. Já comeram o bolo aqui, ó. Avacalharam, mas vamos acender a velhinha aqui, ó. Ô, viado. Oi, ó. Depois eu vou te levar na churrascaria. Depois eu vou te levar na churrascaria. Tá batendo feio. Tá, fica esperto. Vamos cantar parabéns? Quem vai acender o cameraman aqui? Deixa eu... Não, calma. Não é pra acender ainda. Eu vou colocar 40. Você filma tudo errado, tá? Mas agora? Faz o quê? É o que tem, né? Olha que lindo. 41. Tá, vamos ver o seguinte. Vai botar mais alguma coisa, hein? Vamos colocar mais um negocicinho aqui, ó. 41 anos. Deixa eu enfeitar o bagulho, mano. O Fábio já pegou o bolo ali, ó. Se morre de fome. Cadê o granulado? Ah, não resisti, minha fome. O que é isso, menino? Vai ficar bom, menino? É, chantilly. Pô, vamos. Tirar a mão do bolo. Capricha aí, menino, hein? Meu, 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 meu. Meu Deus. Acende a vela, Jonathan. Vamos cantar os parabéns? Ó, vamos cantar, vamos cantar agora. Tá fazendo aí. Cadê o isqueiro? Acende a vela. É o bolo vulcão. É aquele bolo vulcão. É o bolo vulcão. É o bolo vulcão. Acho que eu acendo a vela. Velhinha, vamos acender? Isso é aquela que sai nos fazes que... É, a mais barata. Meu, cara. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Nos anos de... Puta que pariu, velho. Ó, avacalhauro, mano. Puta que pariu. Que merda, mano. Ai, caramba, mano. Puta que pariu, velho. Ô, minirater. Ó, o guri tá chorando já, mano. Ah, mano. Avacalhauro, vambam. Ai, velho. Não vou nem gravar isso aí, Jonathan. Puta que pariu, mano. Ai, velho. Ô, o que que deu? Puta que pariu. O que que deu? O que que deu, Bopiá? Ai, meu Deus. Você é que tira a vela, velho. Puta que pariu, velho. Para de tanto a dente. Para, mano. Para, seu bosta. Puta que pariu. Ó, avacalhauro com piá, mano. Nossa, ele vai se revoltar, velho. Não, Biá. Puta que pariu. Ele valeu muito. Ai, mano. Meu Deus, cara. Puta que pariu, velho. Avacalhauro com piá demais, Jonathan. Nossa, mano. Corre, Bopiá. Corre. Corre, Bopiá. Calma, Bopiá. Calma. Ô, Jonathan. Calma, tá voando ovo, viado. Ô, para com essa tenta aí, mano. Para, velho. Joga, joga, joga no Jonathan. Ô, mano. Que que ele tá chorando lá, Jonathan? Ih, merda. Corre, Bopiá. Acho que pegou a vela dentro do olho, mano. Só pode. Que o cara tá vela, mano. Venezuelo. Por que fazer esse voo, Mini? O que que é? Calma, Mini Hater. Ele falou que foi o Venezuelo. Ô, o Venezuelo deve ter... Ô, o pior é que quebrou um ovo antes de eu aceitar o ovo. Antes de eu atacar o ovo. Foi ele. Então ele deve ter acertado no olho da Boca de Traíra. Ô, calma, mano. Não fica assim triste, velho. Ô, que merda, mano. Ô, eles deram ovada. O que foi? O Venezuelo. Deixa eu ver. Ô, Venezuelo. Você chega aí já fazendo isso? Vamos, Boca. Vamos pra casa. Que merda, velho. Nossa senhora. Agora é avacalhado. Isso. Já tava sem camiseta. Ó, Mini Hater. Puta que barulho. Foi o Mini Hater, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Que esse bom vada. Ô, parabéns, Boca de Traíra. Para, Mini Hater, seu porra. Ô, parabéns, velho. Tudo de bom. Ô, João, tu deu maior treta, viado. Já era a roupa do Mini Hater, cara. Ó, pai. Os caras vão ficar putos, velho. Ih, acabaram. R$ 1.500, mano. Olha lá, olha lá, Mini Hater. R$ 1.500, mano. Só esse calção ali deve ser um quentão, mano. Nossa senhora, mano. Tá, nossa, tá galado, velho. Ih, vai somar pra alguém isso aí. Feliz aniversário, o Poker de Traíra. Pá, que merda, mano. Que sacaram com aniversário no piano, hein? Ah, Manu. Acabaram com o rolê, né, mano? Verezoelando lá, mano. Vem comer agora, passou até a fome. Gravou isso, né? Gravei. Que que deu de gravar, eu gravei. Se você se comportar, eu levo vocês lá pra minha casa, mano. Pra fazer um churrascão. Tá não, bora. Eu vou fazer no meio da floresta, João. Admiro, o Poker de Traíra. O Poker soma não chorar hoje, né? Verdade, velho. Cara, abacalharam com o leite. Não, tô bebendo a ovo. Ô, Boca. Que pariu. Ô, não chora, viado. Vamos lá pra minha casa. Ah, não tem nada, mano. Nossa, isso também você sente que tá aqui, na perna. Pô, vocês são bons animais, mano. Vamos lá pra minha casa. Vamos lá pra minha casa. Vamos lá pra minha casa. Não chora, piada. Meu Deus, Matisse. Como é que eu não venho agora? Corre, boca. Corre que vai azedar. Nossa. Olha o carro, a moto. Ô, calma, meu. Piazão. Nossa, armando de pedra. Nossa, começou a jogar bola agora. Uou, uou. Quem que é o Mister Bolo? Ei. Ai, ai, ai. Vai dar briga. Ai, ai, ai. Agora o Piazão. Ô, Mini Rei. Que covardia, mano. Que covardia, viado. Que covardia, mano. Que covardia, mano. O Mini Rei tá ajudando. É, mano. Ô, Fabio. Ô, aí. Voltou na boadeira. Nossa, agora vai dar briga. Caramba. Ei, vamos se acalmar, vamos vazar, vamos vazar. Meu, que confusão, João. Eu tô vazando, mano. Ô, vamos nessa, vamos. Depois dessa aí, olha, acabou. Mas para de gravar, para de gravar.